Faço um tratamento espiritual à distância há mais de um ano. Comecei fazendo devido à enfermidade de meu pai, que acabou desencarnando em 25 de 4 de 2022. No caso, o tratamento era para nós dois, era para os dois, né? E eu continuei fazendo. Eu percebo que estou sensível às intuições, às orientações durante o sono. E também a sentir a presença de espíritos. Às vezes me atrapalha um pouco, porque nem sempre transmite paz. A ponto de não ter disposição para fazer o evangelho no lar. Que faço duas vezes por semana. Ontem, estava na calçada de casa com os amigos. Quando olhei para dentro, vi claramente um espírito saindo pela porta da cozinha e sumindo. Era um homem jovem, estava com calça jeans clara e camiseta azul. Ele me olhou de lado e sorriu. Foi tudo muito rápido e nítido, bem real mesmo. Eu me senti tão bem com isso. E olha, que esses últimos dias estou um tanto agoniada. Sem forças até para limpar a casa. Ou outras atividades corriqueiras. Seria esse homem um enviado de Deus? Nunca vi nenhum parecido com ele. Ninguém parecido com ele. Na verdade, quando a gente instala um evangelho sistemático, como você está fazendo toda semana, duas vezes por semana, a gente atrai companhias espirituais que passam a participar do nosso evangelho. A gente cria, na verdade, uma espécie de posto de socorro espiritual no nosso lar. Então, as entidades espirituais das redondezas sabem aonde recolher o benefício da prece. Determinados espíritos que precisam ser envolvidos, aconselhados, assistidos, trabalhados, que desencarnaram ou que vão desencarnar naquela noite, muitas vezes são trazidos para o evangelho, ali permanecem, recebem doação de fluidos, para que eles possam fazer uma transição mais tranquila. Outros já desencarnados, que estão como que perdidos, são levados para o culto do evangelho, para ali também receberem as orientações espirituais, que possam ser úteis a eles. Então, não é nada estranho que, de repente, um rapaz esteja na sua casa em função do trabalho que você realiza. Nada de estranho nisso. O que eu gostaria de dizer para você é de uma outra coisa que você não comentou, que é o seu desânimo em função do trabalho que você vem fazendo. Isso também faz parte das companhias espirituais que, às vezes, estão trazidas para o nosso lar. E se você tem toda essa sensibilidade espiritual, é bem provável que você também esteja registrando algumas entidades entristecidas, cansadas, abatidas, que são trazidas para o evangelho exatamente para serem acolhidas e assistidas. Então, o que eu aconselho a vocês, se você tem toda essa sensibilidade? Nas horas que antecederem a realização do evangelho no lar, que antecedem o que eu disse depois, evite sair. Evite, ah, vou fazer o supermercado rapidinho, vou, volto para o meu evangelho. Se você é muito sensível, não faça, já fica em casa. curta as energias, porque, assim, sai na rua, aí o carro vem, dá uma fechada, você se desequilibra, se aborrece, toma dor de cabeça, chega em casa, nossa, não estou bem, não estou legal. Porque exatamente isso pode ser um instrumento para que não aconteça o evangelho. Então, se você tem toda... Eu estou falando isso porque você é muito sensível. Quem não é tão sensível, nem percebe nada, vai e volta e acabou. Se for como eu, que não sente nada, dá para fazer. Mas quem é mais sensível, se preserve mais. Tá, mas eu vou chegar em casa, vou ficar fazendo aqui, olhando para a parede. Bota música espírita no YouTube. Bota a Web Rádio Fraternidade para você ouvi-la. Tem um Melhores Músicas Espíritas. Bote lá no YouTube, escreva Melhores Músicas Espíritas. Bote para ouvir. Ou Músicas Espíritas. E deixe tocar. Web Rádio Fraternidade. Deixa tocar. Deixa inundar a sua casa das energias positivas. Que vai ajudar você, quando a hora do evangelho chegar, você está mais alinhada para fazer o trabalho melhor. Tá bom? E não há nada de singular no fato de você ter visto o Espírito. Se você vai estar fazendo essa tarefa duas vezes por semana, certamente os Espíritos estão visitando e celebrando com você esse conhecimento maravilhoso. Conte.